Hoje é um dia muito especial para mim, foi até difícil gravar esse vídeo, porque eu fiquei muito emocionado, e enfim, porque é muito simbólico, é como se o nosso método, depois de quase 70 anos, atingisse a sua maturidade. Demorou muito tempo, é um longo caminho que a gente percorreu até chegar aqui, já são três gerações de professores, e eu vou começar a contar um pouquinho aqui, ao longo da semana, algumas histórias, histórias com atletas, com Ayrton Senna, com tantos atletas do tênis, do basquete, do futebol, a gente trabalhou com atletas campeões em mais de 10 esportes, meu pai, ele é hiperativo, ele é orcahólico e hiperativo, ele sempre trabalhou muito, mas o orcahólico, a paixão dele é essa, ele colocou toda a energia no trabalho, mas ao mesmo tempo ele também preserva a qualidade de vida, ele preservou outros setores, mas realmente ele é muito intenso, e eu queria começar a contar um pouco dessa história hoje, que a gente está lançando o primeiro curso, que a gente abre ao público, contando alguns segredos do nosso método, porque é um método muito artesanal, é uma visão muito particular, ela foi desenvolvida durante todo esse tempo, e é uma visão que sempre buscou percorrer um percurso autoral, e ela vem de uma experiência de campo, meu pai, ele teve um processo acadêmico, ele foi muito importante, ele foi uma das pessoas que criou o primeiro curso de pós-graduação no país, educação física, não existia pós-graduação, ele batalhou muito por isso, e ele veio para São Paulo em 77, fazer esse curso, e ali ele começou também a trabalhar com tênis, a convite do do Milton Mota, o presidente da Federação Paulista, que ele trabalhava com um tenista que era muito bom, o Celso Sacomandi, em Bauru, a gente morava em Bauru, ele veio para São Paulo, a gente ficou lá, e depois de dois anos veio a família toda, então é uma história muito longa, eu vou começar a contar um pouquinho aqui, não queria me alongar muito hoje, mas falar dessa oportunidade, o curso ele abre hoje, e é uma visão muito artesanal, que foi construída com milhares de casos do que você conseguir imaginar, né, seja depressão, seja problemas cardíacos, diabetes, e é interessante, porque meu pai, quando eu comecei a trabalhar com ele, quando eu tinha 18 anos, embora desde os 5 anos eu já estava numa pista de atletismo, eu estava acompanhando o trabalho dele desde os 5 anos, e com 11 anos eu fazia parte da equipe de tênis dele, então eu sempre estive encostado nele, sempre, e aprendendo por osmose, porque em casa não se fala disso, a minha mãe é formada em educação física, meu pai, meus irmãos, a minha irmã mais velha em fisioterapia, então imagina qual é a conversa que a gente tem, e não é uma conversa técnica, porque a gente tem uma visão muito ampla da saúde corporal, é uma conversa que vai para vários setores, então é um trabalho de campo que foi construído de forma muito artesanal, muito afetiva, muito amorosa, que não pode ser replicado por nenhum robô, e é essa visão que eu trago nesse curso, que ele demorou 4 anos, eu estou gestando ele há 4 anos, ele demorou para nascer, porque veio pandemia, depois meu pai quase morreu, ele teve um ataque cardíaco, enfim, mas eu estou me alongando muito aqui, porque é um dia muito emotivo, eu peço desculpa por vídeo longo, pouca gente vai ver, essa sociedade maluca que a gente vive, a gente não tem mais tempo de parar, de contemplar, de ter profundidade, e é essa profundidade que a gente traz no curso, exatamente esse mergulho em conhecimentos que foram perdidos, eu falo que o meu trabalho, há algum tempo eu descobri que eu sou, eu pratico a forma mais antiga de medicina, já estava ali na Grécia antiga com os filósofos, e ao mesmo tempo a forma mais moderna de medicina, que eu vi um psiquiatra muito importante aqui no Brasil, vou até postar nos próximos dias, ele falando que a forma mais moderna de medicina, é a forma que mexe no estilo de vida, a medicina do futuro não vai usar mais suplemento, mais pílula, mais remédio, isso já é o passado da medicina, a gente só pode atuar onde é mais importante, e a gente sabe que hoje em dia, agora depois de alguns anos, já é reconhecido que a parte mais importante, é como se fosse uma pizza, a parte mais importante da pizza, e é um pedaço bem grande, tem a ver com o estilo de vida, tudo volta para o estilo de vida, então é isso, eu vou começar uma série aqui de vídeos, de processos, e de conteúdos, contando história, falando um pouquinho do curso, mas não perca essa oportunidade de estar com a família Cobra em Peso, o meu pai, eu e o meu irmão, que a gente vai estar junto com mais três profissionais, são seis profissionais sistêmicos, tentando montar esse quebra-cabeça, em relação à minha pesquisa, a pesquisa do meu pai, que a gente tem coisas que a gente nunca abriu, mas a gente vai revelar os mecanismos desconhecidos por trás da ansiedade tóxica, do comer noturno, e da perda de qualidade do sono, e o curso é um susto mesmo, porque muita gente vai ser uma visão muito diferente, mas é que a gente veio construindo ela há muito tempo, então ela virou uma visão realmente muito criativa, muito atoral, em relação a esses temas, e isso não está acessível em outros lugares, porque é uma visão artesanal, é uma visão que vem de um mergulho muito profundo durante todo esse tempo, por isso que ela é muito rara, então está aberto também as comemorações pelos 70 anos do nosso método, que começa agora, mas que comemora no ano que vem, e é isso, obrigado, não sei o que falar, acho que não tem palavras para falar. Manipouso 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 Obrigado.